Música Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá soltinha, tá pra onda Poderosa, tirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Deixa ela passar maravilhosa Rapaz, acha que é... Fala galerinha linda, estamos aqui fazendo a cobertura Verão Prime 2019, evento top, recorde de públicos Agora vamos ter a banda, os clones, pra botar a galera pra dançar bem gostoso Então vamos curtir Galera, estamos aqui com ele, Kevin Jones, estouradinho do momento Fazendo parte do Verão Prime Kevin, como é que está sendo pra você participar desse evento maravilhoso? Caramba, feliz demais pela segunda vez aqui na cidade de Itaberaba, Jamile Tô feliz, já passeei hoje pela rua, a galera, todo mundo ouvindo o CD Curtindo as músicas Super show, repertório novo Como eu minto, a galera vai curtir o melhor do repertório do que aqui Carreta os brindos Carreta os brindos Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo e só você não passa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A roça mata Desce querosinho e meu amigo Flavio do Cadete Fala galera linda, Itafulia na área Estamos aqui com ela, minha amiga Cléo Anjos Cléo, o que você tá achando desse mega evento que está sendo o Verão Prime em 2019? Fala pra gente Nossa, eu tô achando muito bacana Primeiro porque vocês trouxeram uma nova roupagem pra Itaberaba, né? Num espaço diferenciado Vamos agradecer também ao prefeito Ricardo Mascarinhas por ter cedido esse espaço Por ter trazido uma novidade pra cá, pra Itaberaba E eu acredito que será o primeiro de muitos Não somente com essa empresa Mas com outras pessoas que vão fazer entretenimento em Itaberaba Tô muito feliz Tô vendo que a festa tá linda Então agora a gente vai curtir Parangolé Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá soltinha, tá pra onda Poderosa, de grosa Sabe o que quer? Ninguém segura essa metralhadora de mulher E deixa ela passar maravilhosa Rafa, chá que é tiro Júlio do cavalo Rafa, chá que é tiro Ela é o que? Rafa, chá que é tiro Rafa, chá que é tiro E deixa ela passar maravilhosa Rafa, chá que é tiro Rafa, chá que é tiro Você vai passando Rafa, chá que é tiro Boa noite, galera Itafolia na área Estamos aqui com ele Tony Salles Parangolé Tony, fala pra gente Qual a expectativa pra esse show Esse mega evento Que tá todo mundo na expectativa de Parangolé Caramba, que massa A felicidade é grande de estar aqui em Itaberaba E poder trazer o nosso som O nosso E hoje vai ser lindo demais Eu tenho certeza que vai participar de novo Essa mulher maravilhosa Chegou O mulherão das oras Que você respeita A linha Itafolia na área, estamos aqui com o nosso prefeito Ricardo Mascarenhas Ricardo, o que você está achando desse evento maravilhoso que está sendo Itaberaba Verão Prime 2019? Está de parabéns à organização do Verão Prime, fiquei impressionado com a estrutura Um espaço novo de festas, nós sentamos com a equipe que está organizando a festa Está de parabéns, toda a organização da festa, segurança Não vemos brigas aqui durante o circuito dessa atividade festiva Está de parabéns, espero que os organizadores cada vez mais caprichem para o próximo Verão Prime Então galera, a gente fala aqui do Itafolia 2019 Ricardo, obrigado por ter também cedido o espaço para o pessoal fazer esse evento maravilhoso Fique com Deus, um abraço e vamos curtir Parangolé Tchau, tchau Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá soltinha, tá pra onda Poderosa, tirosa Sabe o que quer? Ninguém segura essa metralhadora de mulher E deixa ela passar maravilhosa A paixão que é tiro Júlio do cavalo A paixão que é tiro Ela é o que? A paixão que é tiro A paixão que é tiro E deixa ela passar maravilhosa A paixão que é tiro A paixão que é tiro O senhor vai passando? A paixão que é tiro A paixão que é tiro Fala galera linda Estou aqui com o Teda Júnior Os responsáveis por esse grande evento Fala pra mim como é que está sendo pra vocês ver o evento dessa forma, lotado, fazendo tanto sucesso assim É gratificante até E sucesso se renomeia numa grande equipe que a gente tem Que o Teda não faz nada sozinho Por trás da gente com certeza e ao lado tem muitos parceiros E a equipe muito grande A gente luta pra fazer o melhor Não pode não sair 100% perfeito Mas é de coração e dá uma satisfação imensa ver essa casa lotada como está aí Como o camarote esgotou antecipado E esperar os próximos Pra você Teda, como é que está sendo? Pra mim é a realização de um sonho E sou grato a Deus por tudo Por vocês Que não sou eu, nem o Júnior É uma equipe É todos nós O principal é o Fulião que acreditou no projeto E tenho certeza que todo mundo vai estar aqui feliz E vai pedir bis E quem não vem vai ficar triste Porque se você não for, só você não vai Um abraço galera Verão Prime 2019 Sucesso total Eu não venho bem mais Prepara para subir Viva o que diz Um, dois Um, dois